Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciene Matos e esse é o canal Luciene Matos sobre tudo, um pouco. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês umas comprinhas que eu fiz no brechó. Na verdade, esse vídeo é uma parte 2 de um vídeo que está rolando aí no meu canal recente, que foi um sucesso, está sendo um sucesso. Se você está chegando no canal agora, já aproveita, se inscreva, deixa o seu like, deixa esse joinha aí, que ele é muito importante para mim. E se inscrever no canal também, sabe? Vocês não fazem ideia de quanto isso é importante, porque assim, tudo que eu quero é agradar vocês, fazer com que vocês tenham um dia bom e tal. Mas assim, eu acho que a gente também merece ser retribuído, né? Porque dá super trabalho gravar, me maquiar, vir aqui e tal, é super trabalhoso para editar os vídeos também. Então, se você puder, deixa um joinha aí para mim e se inscreva no canal. Me siga também lá no Instagram, que por lá eu estou sempre postando fotos, deixando o feed atualizado e postando stories do meu dia a dia. Então, se você quiser conferir todos os looks que eu comprei no brechó, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá? E todo mundo fala que eu converso demais nos vídeos. Mas o que acontece? É como eu respondi para uma seguidora linda esses dias, que eu amo conversar. Quando eu criei o canal, eu falei assim, eu quero ser eu mesma. No início do canal, era muito difícil para mim, assim, sabe? Me soltar mais, ficar à vontade na frente da câmera. E hoje, eu me sinto mais à vontade. Hoje, essa aqui é a Luciene. Essa Luciene que vocês estão vendo aí na câmera, essa Luciene que vocês estão vendo aí no YouTube, é a Luciene verdadeira. Quem me conhece sabe que essa aqui sou eu, entendeu? Eu gosto de falar muito. Esse é o meu canal, eu quero falar. Então, assim, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, por favor, entenda isso. Eu falo, é porque eu gosto, entendeu? E eu quero me sentir à vontade no meu canal, né, gente? Eu amo conversar. Eu não tenho culpa. Não tenho culpa de ser assim. Então, me perdoe aí, tá? Se você acha que eu falo demais e tal. Mas, enfim. Aí, o Léo acabou de falar que eu estou conversando demais. Então, chega de papo, eu vou mostrar para... Eu vou mostrar para vocês, então, as comprinhas que eu fiz. Do brechó, né? Então, gente. A primeira comprinha, né? É essa saia aqui. É uma saia da MAC Plus. Gente, essa saia é da MAC Plus. Acreditem ou não? Eu tenho fotos com ela lá no meu Instagram. Corre lá para você ver. Se eu puder, eu vou deixar aqui ou aqui para vocês também. Uma imagem de eu usando ela. Gente, essa saia da MAC Plus aqui, olha. Eu paguei R$20,00 nela. E ela é muito bonitinha. Fica bem, bem legal no corpo. E preta, né? Preta que combina com tudo. Uma outra compra que eu fiz também no brechó foi esse casaco aqui, olha. Eu não sei como chama esse tecido aqui, olha. Mas ele é meio assim, marrom. Não sei se está aparecendo para vocês aí. É marrom essa cor? Ah, não sei. É um marrom bem escuro, sabe? É um tom terroso, bem escuro. Eu paguei, gente, R$5,00 nesse casaco. Essa aqui que eu queria mostrar para vocês, olha, foi a minha irmã que me deu. Ela comprou no brechó também. E ela comprou bem baratinho. Foi menos de R$10,00. E eu não sei quanto foi, gente. Mas eu quis trazer para vocês, para vocês verem, né? Como que compensa comprar em brechó. Como que a gente consegue encontrar roupas bonitas e transadas e tal em brechó, entendeu? Eu comprei essa camisa aqui também, olha, no brechó. Essa camisa eu paguei R$5,00. Nela eu não usei ainda, mas estou louca para usar. Eu amo camisa social. E ela é bem grande, sabe? Vai ficar, assim, super legal. Do jeito que eu gosto, assim, sabe? Mais estilosa. Aí, eu comprei no brechó também essa calça. Eu acho que já dá, né? Para eu parar de falar que eu comprei no brechó. Porque vocês já sabem que todas as peças que estão aqui são do brechó. Essa calça aqui, olha. Ela foi R$10,00. E, gente, eu comprei essa calça porque eu estava mais, vamos dizer assim, mais larguinha. Só que agora eu já estou emagrecendo, né? Por causa do pós-parto. Quem não sabe, eu tenho um bebê de quatro meses. Então, estou aí vivendo pós-parto. E essa calça, ela ficava, assim, bem legal para mim, sabe? Agora já está um pouquinho mais folgada. Mas eu paguei R$10,00 nela. E ela é super bonita, sabe? É um jeans bem bonito, assim, macio. Aí tem essa blusinha preta aqui também, olha. Super discreta, né? De renda. E ela fica muito bonita no corpo. Olha, não sei se está dando para vocês verem os fradinhos dela aí. E ela tem um modelo, assim, bem bonito, sabe? Que fica bem bonito no corpo. Inclusive, eu vou gravar um outro vídeo. Eu acho que eu vou até colocar ela. Acho que eu vou até vestir ela, não sei. Vocês verão. Acompanhe. Ela é bem bonita. Essa blusa, eu paguei R$2,00 nela. Foi R$2,00 que eu paguei nessa blusa. Inacreditável, né, gente? E, por fim, essa última blusinha aqui, ó. Ela é muito linda! Ela é linda demais. Muito lindinha, muito lindinha. Essa blusinha aqui, eu paguei R$10,00. E esse que é o último item. Bom, gente, todas as comprinhas de brechó que eu tenho, que eu comprei recentemente, estão aqui no canal, tá? Então, como eu falei para vocês no início, tem um outro vídeo rolando aí que está super sucesso. Então, essas aqui são as últimas comprinhas que eu trouxe de brechó. Quando eu fizer mais, eu vou voltar, claro. Teve uma seguidora linda que eu esqueci o nome agora, me perdoe. Me pediu para fazer tour pelo brechó. Eu vou ver se eu consigo fazer, tá? Assim, nos próximos meses. Vou ver o que eu consigo fazer. E assim que eu tiver mais comprinhas de brechó, eu trago para vocês, tá? Então, gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram comigo aqui até o final. Deixem sugestões para mim aqui nos comentários de outros tipos de vídeos que vocês querem assistir aqui, tá? Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!